O novo marco regulatório de pesticidas deve ser votado na próxima terça-feira pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Estado, do Senado, perdão. O projeto de lei foi debatido pela comissão hoje de manhã em reunião extraordinária. A proposta, que tramita há duas décadas, já havia sido aprovada no Senado e enviada à Câmara dos Deputados. De acordo com o relator, a matéria está em consonância com as pautas defendidas pelo governo eleito. Esse projeto vem de encontro com tudo aquilo que fala o presidente Lula. Nós não estamos tirando nenhuma responsabilidade ou atuação da Anvisa e do Ibama. A Anvisa continuará tendo o seu protagonismo para a sua atuação, para análise técnica, tanto a Anvisa quanto o meio ambiente. É apenas uma readequação de gestão para nós diminuirmos a burocracia, fazermos com que a análise seja mais rápida.